olá pessoal estamos mais um dia aqui na roça na labuta fazendo uns canteiros agora está começando o mês de julho e para a hortaliça é bom ela gosta desse clima mais frio estão vendo essa espalhada seca e já foi a geada que já deu esses dias e hoje eu estou replantando a cebolinha replantando as couve que a gente não para sempre em movimento vou mostrar para vocês enquanto tem umas plantas que não aguentam o frio elas façam no inverno, essa aqui é a serralha, ela é abundante aqui nessas terras nossas e agora é o tempo que a gente colhe elas, a gente faz um refogado, faz uma salada ela é muito boa para a saúde essas mudas de coco que vocês estão vendo é que eu vou replantar elas eu tenho as mudas novas que eu já tirei e plantei e essas potas de galho aqui a gente aproveita tudo só cortar ela assim, uns 25 a 30 centímetros e você planta ela deitada essa aqui já produziu muito, socorro eu aconselho vocês plantar só as pontas dos galhos, eu vou explicar para vocês por que você está vendo o furinho aqui ó isso aqui é uma broca que dá na cova ela vai ficando velha ela dá uma broca vocês não pode plantar ela, você vai contaminar a terra e vai passar para as mudas novas deu certo é tirar as pontas dos galhos e o resto você isolar, tirar longe da roça para não correr o risco eu estou replantando a cebolinha essa aqui é as folhas que eu tirei para a gente aproveitar daí as mudas, as mudas eu corto ela aqui ó com 10 centímetros de altura daí sempre dá uma cortada nessas raízes daí você está forçando ela a soltar raiz nova daí sai raiz nova mais saudável né, ela pega mais rápido e tirando essas palhas secas aqui ó para sair umas folhas novas mais grossas esse é o canteiro que eu estou replantando essa aqui acho que já estava mais velha aqui já estava mais fraca daí essa eu vou te deixando para a gente ir tirando a folha até as outras que eu replantei e formando e assim a gente vai fazendo estou mostrando para vocês um pouquinho da da horta horta urbana que eu estou montando aqui na cidade vocês estão vendo aí já é o início essa é uma couve-manteiga ela é uma couve-manteiga da folha mais verde escura e eu tenho também outra espécie da couve-manteiga daquela amarelinha ela é bem macia já está com uma semana de plantado vocês estão vendo isso é uma bandeja ela é alface americana e a gente é uma bandeja de 200 mudas e esse aqui é os canteiros a gente está montando esse está com um dia de plantado e eu faço essa cobertura entre as plantas aqui ó isso é folha de pinos isso é para manter a umidade e para fazer essa cobertura tem que ser com matéria seca pode ser qualquer tipo de folha mas a folha verde ela começa a fermentar ali vai fazer mal para as plantas o certo é a folha seca também tem um canteiro de salsinha e esse é o canteiro de cebolinha da irrigação aqui a gente faz duas vezes no dia faço de manhã lá para as oito e meia, nove horas e a outra lá para as quatro da tarde as plantas à noite ela não pode passar a noite com a água nas folhas muito molhada pode dar algum fungo mas pedi para você ir dar uma força no canal se inscrever compartilhar nossos vídeos se alguém tiver alguma dúvida e a gente puder ajudar a gente vai responder com o maior prazer mas é isso aí pessoal até o próximo vídeo e boa planta para vocês até uma próxima se Deus quiser e aí e aí e aí e aí Obrigado.